Ser um dos primeiros aí, pra você ser também um dos primeiros a receber esse dinheiro que tanto você tá precisando. Telefone tá aparecendo aqui, é o WhatsApp, tá? 0800-591-0124. Se for mais fácil pra você, pega esse seu celular, abre a câmera dele, aponta aqui, ó, pra esse código que tá aparecendo na tela. Também vai direto já falar com a família da Bonsim. Se for rápido, falar ou ligar nos próximos dois minutos, você vai ser um dos primeiros a receber até 16.900 reais. Agora tem que ser rápido pra sair na frente, tá? E preste atenção, muita atenção, você também que está com a margem negativada e tá precisando de dinheiro. Se é você aí, se é o seu caso, é aposentado, é pensionista, gente, a Bonsim vai te emprestar dinheiro, ainda vai refinanciar o seu empréstimo de qualquer banco. Então só a Bonsim faz isso por você, pra você resolver qualquer que seja o seu problema, tá bom? O dinheiro que é seu, ele tem que estar no seu bolso, então corre e liga agora, 0800-591-0124. Vou repetir que é pra ligar ou pra mandar mensagem, no 0800-591-0124. É a Bonsim sempre alegrando o seu dia! Falei de Bonsim e agora é o seguinte...